Sinuca, truco, jiu-jitsu... Nossa, a Brasileira ia ser muito bom. Futsal não tem futsal? Tipo CS, assim, não tem CS nas Olimpíadas. Nossa, a gente ia amassar, né? Pode falar. Qual modalidade que você acha que deveria estar aqui nas Olimpíadas e não estar? E isso, não só do Brasil. Modalidades que não estão dentro da competição. Beach Tênis. Brasil ia ser potência. Beach Tênis. Truco. Truco? Sinuca. Sport de bar. O Brasil vai se dar bem nessa. Futebol e vai bem também. Nossa, futebol e entreguem as medalhas. Futebol e esse é massa também, porque o Brasil são mais medalhas pra gente. Eu acho que o jiu-jitsu devia estar nas Olimpíadas. Quantidade de atleta, né? O Brasil é referência, então... Uma luta que a gente é bom na jiu-jitsu, talvez. O Brasil seria medalhista em todas as edições das Olimpíadas. Ah, com certeza. A gente é muito bom. Futsal tinha que estar também. O Brasil é muito forte. Gente, não entra na minha cabeça não ter futsal. Tinha que ter futsal, entendeu? O Brasil ia dominar. Hockey Patins. Hockey Patins? Como é que é? Hockey em campo, que já existe, mas com patins de quatro rodas. Nós jogamos muito isso em Portugal. Infelizmente ainda não é uma medalha da Olimpíada. E tem a hipótese de ganhar medalhas. Eu acho que sim. Temos atletas muito bons. Jogos todos virtuais, assim. Faz muito sucesso, pelo menos no Brasil. Tipo o CS, assim. Não tem CS nas Olimpíadas. CS, o Brasil é Massá. Pôquer... Ninguém deu essa resposta ainda. Foi sensacional. Comitê Olímpico Internacional. Coloquem futsal, por favor. Eles só não colocam porque eles sabem que o Brasil vai ganhar. Que nem se tivesse sido nunca. O Brasil ia levar tudo, hein? Vem, vamos lá. É, vai, não.